Sobreviva aos desastres naturais no Roblox! Pessoal, hoje eu estou aqui nesse mapa incrível, onde o objetivo é claro, sobreviver aos desastres, só que aí que tá. O problema é que esse aqui é diferente de todos os mapas que eu jogo de desastres naturais. Esse aqui simplesmente tem os mais aleatórios e bizarros de todos. E aí já começou aqui com um desastre misterioso. Hum, tá, mas qual é? Qual é o desastre? Ih, rapaz! Ih, pelo jeito já é furacão tornado! Tudo que for que tá rodando aí, meu Deus, eu já vou sair de perto. Eu já vou sair de perto. E o legal desse mapa é que tem uma lista aqui do lado de como o pessoal tá, né? De rank e tudo mais. Eu tô ali do lado e eu sou E. Eu sou a letra E. Tem um pessoal que tá incrível ali. Rank S, nossa, incrível. Tem com o rank B também, que é bom. C, mais ou menos. D, aí tem F e tem eu E. Pelo menos não é F, né? Mas E, cara. E é bem ruim pra falar a verdade, né? Só que de novo vai ser um desastre misterioso. Aquele lá era furacão. Esse aqui vai ser o quê? Ih, tem alguém que tô levando dano. Deixa eu dar uma olhada. Eu quero ver... O que que é isso? Eu ouvi um barulho até estranho. Toma pra... Ah! É o Slenderman! Eu morri! Não! Não vale, cara. Olha, olha. Agora eu tenho que me redimir. Eu tenho que me redimir, sério. Deixa eu ver o que vai sair daqui, sério. Tomara que não saia nada de ruim. E você que tá assistindo o vídeo, se não quer um desastre natural que apareça aí pra você, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho, cara. Porque eu só tô tendo azar aqui. Só azar, desastre ruim. Já morri, já. Mas vamos lá. Eu quero melhorar essa minha nota, né, cara? Nota E eu não tô feliz, não. Nota E é muito ruim. De novo? Mas... Cara, só vem desastre misterioso agora nesse mapa? Não é um mapa de desastre misterioso, né? Mas tá parecendo. Tá praticamente sendo isso. Agora, pelo jeito, é de levar dano também. Eu tô vendo o pessoal perdendo a vida. Mas... Na... Opa. Ah, não. Ah, não. O que que é isso aqui? É uma fumaça verde, cara? O que que é isso? Uma fumaça tóxica? Alguém... Alguém... Alguém simplesmente comeu algo e tá soltando gases? Tô brincando. Aí também já é demais. Mas, cara, que fumaça verde bizarra essa aí. Uma fumaça tóxica? Tá, não faz nem sentido, né? Eu acho que eu tinha escutado até uma risada bizarra. Deixa eu até checar. Acho que não. Ó. É, eu acho que não tem nada a ver. Eu tô ficando louco, cara. Tô começando a ficar maluco. Mas, é, não teve nada de especial aqui, não. Vai começar o próximo, por favor. Sério. Não seja desastre misterioso. Aí, ó. Sobrevivi. Ganho moeda e experiência. Eu quero melhorar minha experiência pra sair dessa nota E, né? Vamos pra nota D, pelo menos. Aí, pra melhorar a situação aí. Porque nota E não dá, não. Nota E é ruim demais. E agora o desastre é noobs. É. Eu tenho que tomar cuidado porque vai nascer alguns inimigos noobs. Que vão chegar pra me atacar. Sério. O noob, ele não demonstra nenhuma, sei lá, nenhuma ameaça. Olha pra isso, sério. Dá até dó olhando pra uma pessoa feliz que nem essa aqui. Com o braço levantado louco pra te dar um abraço. Mas isso não é um abraço, não. Ele tá tentando me jogar pra cima. Sai daqui. Ele tá tentando me dar uma abraçada na cara, mas... Fácil demais. Muito fácil. Pera, tem até uma área aqui que é do menu. Eu quero saber onde que eu posso utilizar essas moedas. Porque não é à toa. Eu tô aqui, ó, com a minha mola. Simplesmente... Todo mundo tem, tá? Não é nada de especial, não. Mas eu queria algo realmente especial. Deixa eu procurar. Eu entrei nas opções. Deixa eu ver. Ah, tem até aqui também. Simplesmente... A classificação da galera. O que que tá acontecendo? Eu morri! O que que é isso? É uma câmera que eu tava jogando. Eu tava distraído também. Vai, a culpa foi minha. Mas, pelo jeito... Não tem como eu upar ainda. Não tem como. Não tá falando nada pra eu upar a minha mola. Infelizmente, acho que é isso. Ah, e tem como eu entrar no modo pacífico. Só que aí... Aí não tem graça. Eu quero é sobreviver aos desastres, rapaz. Eu não tô aqui pra ficar, sei lá... Só passeando pelo mapa. Eu quero é... Sobreviver. É isso que eu quero. Mas, vocês viram? Eu preciso... Hum... De muita experiência pra evoluir da nota E pra nota D, cara. Já imaginou o trabalho que esse cara da nota S teve? Esse cara... Esse cara tem trabalho. Ah! Agora que eu lembrei. Nossa, não, 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 não. Vacinei demais. Tem uma área que dá pra comprar aqui. É ali o próprio shopping. Por isso que tem as moedas. Eu tava procurando no menu. Eu também tava... Vou te contar. É que eu tinha esquecido, cara. Eu joguei poucas vezes esse mapa aqui. Só que agora... Olha o que tá vindo. Tá vindo praticamente inundação tóxica. Eu acho que é isso, cara. Provavelmente deve ser isso. Vai. Sai, ácido. Sai. Ácido. Eu fui... É, eu sou louco. Eu fui pular no ácido antes mesmo dele ter sumido. Só que agora... Vamos gastar um pouquinho ali na loja. Vamos ver se tem algum item interessante aqui pra gente. Ai, ai, ai. Eu podia ter votado nesse estágio, né? Eu resolvi nem votar. Mas deixa pra lá. É que eu quero ver realmente a loja. Vamos ver o que tem aqui pra me oferecer. Aqui nessa loja já dá pra ver que tem boxe e cola. Tem... Tem os itens aí, mas... Vamos para... Deixa eu clicar aqui para ver os itens. E tem que ver o preço também. Bloco e cola não serve pra nada. Parece que dá vida, mas não é muito bom não. E eu não vou poder usar o shopping porque vai começar com um novo modo aqui. Ai, ai, ai. O que que tá acontecendo, cara? O que que tá acontecendo? Deixa eu entender o que tá rolando aqui. Ó, ficou tudo apagado. Tá subindo essa... Essa parte vermelha. Parece até uma placa de computador. Será que é algo relacionado a isso? É que eu nem dei bola. E agora eu vou ter que sofrer as consequências por isso. Meu Deus, tem um polvo ali. O que que tá acontecendo? Alguém me explica o que tá rolando. Ai, eu vou ficar olhando o shopping. Deixa pra lá. Depois eu descubro. Mas daqui eu vou levar, cara. Acho que essa slime gun... Mas... Ah, ela dá 10 de dano. É mais ou menos. Tem essa bazuca que eu vi muita gente usando. Eu vou comprar. Dá 70 de dano. É boa. Só que ela tem 4 de munição só. Tem também uma katana que eu acho que eu vou levar, hein. Epic katana. Ih, essa aqui é a Master Sword. Eu consigo comprar ela também. Eu tenho bastante moeda, pra falar a verdade, né. Eu vou comprar a Master Sword. Ah, mas eu tenho que tá no rank B. Não vale. E aqui eu preciso tá no rank C. Ah, agora que eu fui ver, né. Agora é tarde. Só que a bazuca pelo menos eu consegui comprar. Vamos ver. Algo que esteja no rank E. Ah, esses aqui eu posso, né. Vou comprar essa aqui, então. Essa Epic Katana. Nossa, olha o jeito que eu tiro. Muito top, cara. Agora vamos descobrir se ela é top também pra atacar, né. Oh, nossa, muito fera. É muito boa. Olha pra isso. Eu dou um ataque louco. Só que aqui não é pra atacar as pessoas, né. E sim os monstros. A bazuca, a mesma coisa. Vamos só agora gastar toda a munição da bazuca. Pra eu recarregar ela. Aí recarrega, boa. Ih, calma. Tá com um sinal de alerta ali de perigo. Vamos tomar cuidado. O que que vai sair daqui? O que que vai sair daqui? Eu nem sei o que que vai aparecer, cara. Ah, não. Desastre misterioso. Eu não gosto de desastre misterioso, cara. Eu vou sair no ataque aqui. O que apareceu, eu tô aí pra atacar. O que apareceu, eu tô aí pra atacar. Eu acho que aqui só foi mudança realmente de cenário. Não teve nada de especial ainda. Só que nem sei qual é o desastre. Ele não deu pra ver nada. Eu só tô vendo o pessoal perdendo vida. Mas o motivo... Eu... Ah, calma. O que que é isso aqui que tá? O que que é isso? Deixa eu dar uma olhada. Eu não consigo nem ler. Meu Deus, são fantasmas. Sai daqui. Dá pra atacar o fantasma? Pelo jeito dava. Só que sobrevivir. De boa. Eu quero evoluir desse... Opa. Mais mil de experiência e eu tô saindo pro level D. Vamos lá. Eu quero rank D aqui, cara. Rank E é péssimo. Mas vamos ver agora o que que vai sair. Death trampoline. O trampolim da morte. Cadê? Como funciona? Eu não posso pisar no trampolim? Não faço ideia. Tô ouvindo o pessoal pulando. É nessa parte? Meu Deus! O arrependimento chegou mais cedo do que eu imaginava. Trampolim da morte. Eu não achei que era tão literalmente assim. Que era só pisar no trampolim que eu ia morrer mesmo. Deixa pra lá, né? Eu não vou me arriscar mais tanto. Senão eu não ganho experiência. Eu quero experiência... Opa. Ghast Ambush. Esse aqui eu não faço ideia do que vai ser. Pelo jeito vai nascer alguns ghasts aqui. E eles vão me atacar. Eu acho que é o que é. Eu acho que vai ser isso. E é isso mesmo. Olha só. Tem ghasts aqui. Deixa eu usar minha bazuca. Explode esses ghasts. Vai, 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 vai. Atira! Ô, louco. E funciona mesmo. Se eu eliminar um ghast, será que eu ganho experiência? Deixa eu testar com a minha katana. Ah, não! Ah, cara. Meu Deus. Eu joguei mal demais aqui. Tô arrependido do que eu fiz. Não vou ganhar nada com isso de experiência. Se eu ganhar também tá errado, né? Porque eu vou ganhar... Ah, não vou. Ganhei quase nada. Ganhei 10, eu acho, né? Foi quase isso. É, mas tá certo. Eu morri. Vou tentar me controlar mais. Cara, eu joguei mal demais mesmo ali. Vai, agora. Vamos lá. Vou sobreviver. Ilumina. Não sei o que vai ser aí daqui, cara. Pelo jeito, algo vai spawnar. Eu não sei o que... Ah, olha só. Eu peguei o item. O item com interrogação, né? Eu vou ganhar alguma coisa? Não sei. Não faço ideia. Eu peguei o item da inter... Que isso? Rolou uma explosão gigantesca. Esse eu não queria saber mesmo. Me perdoa aí, mas esse não dava. Só sobreviveram duas pessoas. Pra você ver. Então, ah... Dá pra perdoar. Dá pra perdoar a minha morte. Vai. Só que agora vamos ver o que vai aparecer daqui. Eu queria muito depois tentar jogar o modo hardcore. Só que eu não sei se ele ainda tá disponível. É porque eu tô passando vergonha no modo comum aqui. Mas o modo hardcore com certeza vai ser três vezes pior. E o que que é isso? Tem simplesmente... Parece que é um golem da vida. Deixa eu ver. É isso mesmo. Tá tacando tudo. Tá. Não parece ser difícil. Mas aparentemente ele tem uma vida. Não sei se é a vida dele ali não. Mas sobreviver a isso vai ser muito fácil, cara. Nossa, esse é que foi o mais fácil. E teve três pessoas que perderam ainda. Acho que é porque elas nasceram... Tavam perto dele, né? Quatro pessoas perderam. Acho que é porque tavam perto. Não é possível. Era fácil. E agora é a hora do boss. Deixa eu só me preparar aqui. Deixa eu ver o que que eu posso comprar nessa área. Olha, aqui eu posso ganhar. É. O problema é que é na sorte. É o Warby Gachapon. Eu vou usar. Vai. Mas espera. O que que tá acontecendo aqui? Deixa eu ver o que que tá rolando. Cadê o boss? Cadê o boss? Ah, ali está ele. Só que eu acho que não é uma rodada pra gente derrotar o boss. E sim sobreviver. Porque, cara, é praticamente isso. Por mais que dê. Olha pra vida desse boss. Você acha mesmo que é possível ganhar dele? Você acha mesmo? Ele ainda tá com uma foice jogando cortes aí. Jogando... Nossa. Uns cortes vermelhos que com certeza em um hit elimina. Deve eliminar em um hit. Mas não vai dar pra eliminar, cara. Nossa. Passou perto, hein? Essa passou perto. Vai. Ataca ele. Nossa. Já morreram. Parece que... É. Quatro pessoas já foram? Quatro pessoas já foram. Eu não fui uma delas ainda. E nem espero ser. Vai. Sai. Não vai dar. A gente, com todo esse tempo, só conseguiu deixar ele na metade da vida. Nem adianta. Nem vai dar. Nem vai dar, cara. Impossível. Olha lá. Morreram seis. Seis? É? Seis pessoas perderam. Não acredita nisso, não, cara. Nossa. O pessoal acha que acabou vacilando. Só que agora deixa eu votar no mapa da neve. Dessa vez eu resolvi votar. Mas deixa eu ver aqui o sistema de orbs. Tá. Mas... Tá. Eu ganhei vampiro. A... A orbe do vampiro. Aí que tá. Como que eu faço pra utilizar ela? Ai, ai, ai. É. Isso que dá comprar sem anti-checar. Tá bom. Ganhei aí a orbe do vampiro. Tá. Tá aí. Tá valendo aí. Tá ótimo. Tá. Tá incrível. Orbe aí pra gente. Tudo bem. Tudo bem. Tá. Tá valendo. Pelo que eu entendi, pessoal. A gente ganha essas orbs. Dá pra gente fazer upgrade e tal. Só que o principal mesmo eu não consegui entender. Pra que que eu uso essa orbe? Olha, eu vendi a minha. Tem como eu vender, mas não vale a pena. Eu vendi uma, aparentemente, rara! O que eu fiz, cara? Meu Deus. Mas a rara não é tão rara assim também não, né? A comum tem 80% e tal. Eu tenho uma épica. Mas... Pra quê? Ah, você pode fazer troca... Mas... Não dá nem pra eu descobrir! Deixa pra lá, orbe. Vai, deixa. Vamos deixar pra lá. Deixa pra lá. Não é tão necessário, orbe, assim. Nossa, eu já perdi, cara. A minha chance de conseguir evoluir para o nível D. Tá cada dia pior. Eu quero melhorar esse meu rank, cara. Olha pra isso. Falta 600 quase. Fazer praticamente 600, 540 pra eu poder subir, né? Para o rank D. Vamos tentar sobreviver agora. Vai, por favor. Por favor! Agora tem que sobreviver. Raining Tacos. E vai ser a chuva de tacos. Vai ser chuva de tacos. Vou ficar aqui nessa área. Esse aqui é fácil, hein? Isso nem dá pra considerar um desastre natural. Desastre natural... Mais absurdo. Isso aqui é impossível. Mas tá rolando. No Roblox pode. Mas é... Só vai ter chuva de tacos e o cara tá tentando... Você tá tentando me acertar, rapaz. Você acha mesmo que é possível fazer uma coisa dessas? Não dá pra acertar o outro. Não dá. Só que é... Vai ter a chuva de tacos e é só isso mesmo. Sobrevivi. Nossa! Eu sou bom, hein? Era um dos mais fáceis que tinha. Mas aí, ó. Tamo quase lá, hein? Tamo quase lá, cara. Logo, logo, meu ranking vai aparecer. Eu vou ficar muito melhor. Mas... Nossa, agora que eu tô reparando nesse cenário. Olha pra isso aqui. Tem um corpo humano. Aqui tem o coração. Aqui tem... Sei lá o que seria isso. Tem aqui o osso da perna. Meu Deus. É... Não faz sentido nenhum isso. Mas eu nem... Eu nem vi. Mas já começou outro. Esse é o Crimson Barlog. Não, na real é Barog. Barog. Vamos tentar acertar ele. Barog! Tome isso! Mas são, aparentemente, morcegos que atacam bolas explosivas. É isso aí, né? Ó, dá pra atacar, mas pra falar a verdade, nem vale a pena. Vale mais a pena fugir. Eu acho que esse aqui eu vou sobreviver também, porque é fácil. Nossa, é só fugir, cara. É só fugir dos ataques. Eu sobrevivo. Vou ganhar mais experiência. Isso é bom. E, nossa, o cara do Rank A. Rank A perdeu. E eu que sou do Rank E. Tô vivo. Pra você ver como as coisas estão, hein? O cara do Rank S até vazou. Ah, não. Ele tá aqui ainda. Tá aqui, só que... Esse cara não perde nunca, não. Esse nunca vai perder. E agora... Olha! Eu desbloqueei algo no shopping. Quanto mais eu vou passando... Ah, não. Na real, eu acho que é porque eu consegui mais moedas. Aqui eu tô com mais dinheiro. Deixa eu até ver. Aqui a besta. Eu acho que é por causa... Isso, é por causa do dinheiro. Mas eu vou comprar. Comprei aqui a besta. Vamos ver se ela é boa. Eu nem chequei as especificações. Deixa eu dar uma olhada. Calma aí. E ela, aparentemente, dá 30 de dano. Ixi, é ruim, hein? Ela tem uma bala. Só uma bala. Aí você tem que esperar. Não é tanto que nem a bazuca, mas mesmo assim. Não é tão bom assim, não. E o que é isso? São robôs assassinos. Cadê isso? Cadê esse... Será que aquele robô faz parte daquilo? Acho que ele é só cenário. Cadê os robôs? Ah! De onde tá vindo o tiro? Eita. Tá vindo praticamente um drone do céu. A minha chance de evoluir tá indo por água abaixo. 60 só de experiência. 66. Mas estamos quase lá. Estamos quase lá. Eu vou conseguir, cara. Vou conseguir alcançar esse rank D. Eu não termino isso aqui sem alcançar o rank D. Eu quero subir de patente aqui. Eu quero rank D. Nem é patente. É rank, né? Mas agora vai ser o Epic Duck. É o pato épico? Eu tô chutando. É isso mesmo! Ah, não. Não vale, cara. Ah, esse aqui não vale. É um absurdo. Esse pato aqui é muito apelon. Ele é um boss quase praticamente. E ele ataca todo mundo que vê pela frente. Eu tô numa área bem segura, pelo menos. Que ele não consegue ter acesso a mim. Mas esse pato... Ele pode até ter eliminado poucas pessoas. Foi quatro pessoas que ele eliminou. Mas ele causa um estrago. Foi cinco na realidade. Mas ele causa um bom estrago. Ah, tá quase! Nossa senhora! Tamo quase lá. Por 103, né? Acho que por 103 de experiência que eu não passei. Se eu sobreviver agora, eu vou conseguir passar. E vou evoluir pra um Pokémon! É, não. Não vou, não. Mas agora cuidado com as bombas. Provavelmente vai ser bomba do céu, né? Ah, não! É ali, ó. Ali tá caindo algumas bombas, né? Tá aparecendo algumas. Agora é um Poli-Rex. Hã? Que isso? Tem uma arma atirando a impressão minha. Eu acho que aquilo ali... Não, não? Não tô entendendo nada. Eu realmente não entendi essa outra aí. Mas tem ainda a bomba explodindo. E vai acabar aí. Eu vou conseguir sobreviver e vou passar para o Rank D. Sobrevivi. Quanto de experiência eu ganhei? Aê! Passei! Rank D! E o que eu ganho com isso? O que eu ganho com isso? Nada. Na realidade, eu ganho acesso a novas armas na loja, provavelmente. E eu ganhei bastante moeda. Não sei se foi porque eu passei de Rank. Com certeza, né? Com certeza deve ter sido. Agora deve ter ainda mais itens que eu consigo comprar. Só que eu quero o Rank B para comprar isso. E Rank A para comprar isso. Laser Gun de Neon. Essa aqui vai ser louca. Só que para isso vai dar muito trabalho. E eu tenho que continuar sobrevivendo as coisas mais absurdas. Como esse noob gigante que é o boss. Olha para isso aqui. Caraca! Meu Deus! Ele deu um pulão. Nossa, aqui já nem é mais desastre essa parte. Agora é uma luta contra um boss gigantesco que é o noob. Deixa eu pegar aqui a minha besta. Vou lançar tiros aqui da besta nele. Mas não vai dar, não. Só se a gente tivesse com uma arma realmente ultra potente aqui, a gente ia conseguir. E olha só. A gente não está lidando com jogadores ruins, não. Olha o tanto de Rank A que tem aqui. Tem um cara do Rank S que morreu ainda. Tem pessoal do Rank B. Rank D. Tá, tem uns dois ali Rank S. Mas cara, mesmo assim, não é gente com Rank baixo não, cara. Não é, mas mesmo assim não deu para derrotá-lo. Mas foi incrível. Foi da hora de batalhar.